Eu e a minha avó, Greci, gostaríamos de agradecer aos profissionais da fisioterapia por todo esse desempenho e parabenizar pelo dia do fisioterapeuta. Meu nome é Nadir Soares Garcia e eu gostaria de parabenizar os fisioterapeutas e agradecer pelo carinho, pela dedicação e com tudo. Meus parabéns e felicidade a todos. Eu sou José Roberto da Silva e estou aqui para agradecer aos fisioterapeutas que me ajudaram muito aqui no hospital. Estou recuperando a ajuda deles e eu fico muito satisfeito, muito obrigada a vocês. Maria Helena Bento Pereira, eu gostaria de dar um perigo dos fisioterapeutas, dos hospitais e que Deus te abençoe cada vez mais, que te ilumine, que te guarda, que te protege, que te guarda, que te ilumine seus trabalhos. Tá bom? Um abraço para todos eles.